Rassão, primeiro eu queria agradecer por tirar um tempinho para conversar com a gente e queria ouvir o seu relato. Onde exatamente você está? Quanto tempo está aí na faixa de Gaza? Como estão as coisas por aí? Olha, eu cheguei aqui com minha esposa e as duas filhas para visitar a minha mãe aqui. Faz tempo que a gente não viajou, visitamos eles. E, infelizmente, chegamos dez dias atrás, estavam as coisas legais, normais, tudo normais. Na hora para a outra, começou o bombardeio, explosão, casas, torres inteiras destruídas. E é assim que está esse momento, sem luz, sem energia, sem água. E as coisas estão bem difíceis. Como vocês estão vivendo o dia a dia sem luz, sem comida e sem água? Sem energia e sem água? Como está sendo? Olha, está bem complicado o sofrimento, o mais que você imagina. Para mim, talvez, eu aguento, mas para as crianças, muito complicado, muito difícil. Infelizmente, a minha filha pequena, quando ela ouve o barulho do explosão, ela coloca a mão na orelha e fica chorando. Ela fala, papai, o que é isso? Eu falo, papai, isso é uma festa, vai acabar daqui a pouco. Para não assustar ela, sentar a máxima possível, calmar essas meninas. E, infelizmente, é assim que vivemos, viu? Faz 10 do dia 7 até hoje. A gente nem conseguiu dormir por causa do barulho e da explosão. E você já tinha estado na faixa de Gaza antes? Já tinha vivido algo semelhante? Na verdade, eu nascia na faixa do Gaza, mas as minhas filhas, as minhas pós, elas não conhecem o costume, não tem costume disso. Eles são brasileiros e eu, até eu morava há 10 anos no Brasil. E você já tinha vivido coisas parecidas antes? Já, eu, para mim, já vivi as coisas parecidas. Dessa vez está sendo pior ou não? Olha, essa vez, muito pior do que o que está acontecendo, uma miséria, uma miséria. Bastante gente você encontra, bastante gente morre, você escuta os vizinhos, morre. Uma coisa é tristeza, é tristeza mesmo, tristeza. Então, eu fico triste mais ainda quando as mídias brasileiras mostram o que está acontecendo no Israel, não mostram no outro lado o que está acontecendo no Palestina. Para mim, sendo o que está acontecendo no Palestina, pior ainda, porque não existe brigo, não existe nada. Nem água, nem luz, nem fronteira, nem aeroporto para a gente já está fodido, não existe. Então, você, dentro de um cerco, dentro de um presídio, só não tem que escolher, só tem que morrer. E como que está o resgate de brasileiros aí na faixa de Gaza? Olha, para mim, eu estava até a esperança, até hoje, para resgate. O Itamaraty, resgate de comunidade brasileira que está na faixa do Gaza, porque tem, eu acredito, tem bastante brasileiro, mais do 26 pessoas que querem sair. Eles pediram, procuraram uma embaixada para sair da faixa do Gaza. Mas essa esperança, para mim, já foi, porque a fronteira já foi bombardeio e é destruída. Não existe fronteira mais. Então, a gente estava com esperança, mas a esperança acabou, já era. Não existe, nem existe saída mais. Então, a gente não escolhe. Você tem que ficar aqui agora até resolver esse assunto, felizmente. Não dá nem para ir para Israel, nem para ir para esses Jordânios? Nem para frente, nem para trás. Você nem consegue. E na cidade que você está agora, na região que você está agora, está tendo bombardeio? Como que está sendo? Cada meia hora, uma hora, tem uma casa destruída. Cada uma hora, meia hora. Então, as crianças estão no salão, daqui a pouco ele está no meu colo chorando. Ô, babai, o que é isso? Ô, babai, o que é isso? Cada uma hora a gente mente uma mentira diferente. Então, não sei até quando vamos ficar mentindo. E você conhece pessoas que morreram nesses últimos três dias? Olha, bastante gente, inclusive os jornalistas também, meus amigos, já morreram nesse ataque. Quem fala esse ataque contra a Hamas é uma mentira. Esse ataque contra a população, palestinos na faixa do Gaza. Jornalismo, médicos e professores estão morrendo nesses ataques. E vocês veem pessoas do grupo do Hamas aí na faixa do Gaza ou o Hamas nem caiu? Olha, eu acredito, não existe pessoas do grupo do Hamas. A maioria que estava aqui, não dá para ver ninguém. Então, não existe do Hamas na faixa do Gaza. Não existe. Existem pessoas defendendo o Hamas, os grupos defendendo o Hamas. São bovos palestinos, da população palestina. A mídia brasileira mostra que eles são terroristas. Para mim, eles não são terroristas. População palestina defende seus casas, seus terrestres, seus invasões. Só para... Porque sempre Israel atacando o Gaza. Primeira vez da vida eu vi que o Gaza está respondendo o Israel. E, enfim, você disse que está sem água. Como que vocês estão conseguindo água e comida aí? Olha, difícil. Difícil, muito difícil. Água, você chega, a gente precisa comprar. Para sair da casa também, bem complicado. Tem gente que anda na rua, morre. Anda na rua, morre. Muito perigoso. O lugar é muito perigoso. Essa estação é bem delicada, bem complicada. E vocês têm bunker aí, igual tem Israel ou não? Têm o quê? Bunker para se esconder. Não existe. Não existe isso na Palestina. Nem existe isso. Não dá para esconder em nenhum lugar. Você tem que ficar no seu apartamento. Ou na sua casa, está a bomba, cai lá em cima de você. Porque não existe isso na Palestina. E sua família... Quantas pessoas da sua família estão aí? Dessa família palestina mesmo? Não da sua família brasileira. Quantas pessoas? Da minha família brasileira, estamos mais de 10 pessoas num apartamento só. Porque teve um caso aí. Esse terceiro lugar que a gente muda desde o dia 7 para hoje. Por quê? Porque a gente estava no centro do Gaza. O centro do Gaza estava bem perigoso, só caindo bomba. A gente fica mudando, mudando, mudando até chegarmos para esse apartamento. O que achamos mais seguro? Mas, na verdade, nem existe nenhum lugar na Palestina. E na faixa do Gaza está seguro. E são 10 brasileiros? São 10 pessoas brasileiras que estão aí? Eu e a minha esposa são 4 pessoas. Minha mãe e minhas irmãs não são brasileiras. Entendi. Elas são palestinos. E você acha que o governo brasileiro, se conseguir resgatar vocês, vai resgatar sua família também? Infelizmente, como eu, o brasileiro vai ser muito difícil resgatar. Então, a resgate que eles falaram, prometida para nós, só para a beira, para os brasileiros. E sua família já tinha pensado em sair daí? Sua mãe e seu irmão? Olha, se você perguntou isso para toda a população na faixa do Gaza, ninguém quer ficar embaixo dessas bombas, embaixo dessa explosão. Porque o que eu estou vendo aqui é a terceira guerra mundial contra um cidadão ou uma população palestina. Então, o que está acontecendo? Uma miséria. 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 E como estão os mercados aí? Ainda tem comida para comprar? Olha, o mercado estava, tinha o primeiro, o segundo dia comida, mas a população, acabamos de comprar tudo, não vai ter comida. Próximos dias, a gente vai ficar sem comida, sem água, sem nada. A comida que eu tenho, dá para abastecer para dois, três dias mais. Sendo boas que isso, eu não sei como é que a gente vai se virar. Rassão, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira nos contar, além disso? Obrigado, só isso mesmo. Só se teve uma ajuda para resgate mais rápido possível, é isso que queremos no governo do Brasil. Tá bom. A gente espera que essa entrevista, pelo menos, mobilize o governo para olhar também para quem está em Gaza, e não só, enfim, o pessoal que está em Israel. Espero realmente que você e toda essa família fique bem e que sejam resgatados o mais breve possível. que você tem que fazer. Obrigado.